O Grupo Coral Voz do Montenegro, neste mês de dezembro, tem uma intensa atividade do canto coral, mas principalmente por causa do Natal. A gente já começou semana passada, a gente teve um encontro de coral em Canoas, um encontro religioso de Cunho Natalino. A gente teve também, a gente vai hoje, a General Câmara 1731, uma atividade natalina também lá. Antes a gente teve em Maratá também, a Caminhada da Luz em Maratá, dia 5, foi dia 5, dia 6 foi em Canoas, hoje a gente vai para a General Câmara, como eu tinha dito. Amanhã tem um segundo encontro de corais natalinos, essa feita vai ser na Reunitação Cultura. Dia 15 o coral vai para São José do Sul também, é função do Natal. Dia 18 é de prática, o coral vai fazer as serenatas de Natal pela cidade. indo cantando para as pessoas e entidades que nos apoiam durante o ano todo. E também a gente quer agraciar vocês aqui também, o Jornal Progresso, porque sempre quando a gente precisa de ter um apoio da imprensa, aí dia 18 a gente vem aqui, só que não tem um horário fixo. Tem um, no dia 18, tem um monte de lugar para a gente ir. Tem ideia de quantos locais, pode destacar alguns presentes? Tem a Prefeitura que nos dá o apoio pelo Fundesc, tem o CGC que também sempre nos apoia, o Jornal IBIAL, o Jornal Progresso, a Secretaria de Educação e Cultura também, por causa do Fundesc, que a gente passa em duas, três canções e já sai que tem compromisso. E o objetivo desse evento então é fazer um agradecimento, um apoio recebido ao mundo? Sim, sim. O acerenata, sim. E os outros que a gente tem são encontros de quadros, Natalina. E a gente quer fazer isso porque não é de agora, é de longa data, são 26 anos que a gente tem, que a gente sempre fez apresentações, conselhos natalinos, acho que esqueceram de uma. A Feira Natalina também que a gente teve na quarta-feira, dia 10, a gente cantou na praça ali. E a gente está lutando, na luta, né, sempre para divulgar, e principalmente divulgar o canto coral. Estivemos na escola da Pra Morar, eles ficaram, eles nunca tinham visto um couro, eles ficaram maravilhados, e a gente ia pegar, e divulgar o canto coral em si, não só na cidade, e no interior, e nos bairros também. Porque o grupo Coral Voz de Montenegro é conhecido, por incrível que pareça nos 26 anos que tem, é pouco conhecido na cidade. que a gente escreveu, que a gente canta muito mais, é conhecido mais fora do município, até do estado, a gente está aí do país. E a gente está tentando divulgar mais o canto coral. Não só nós, que tem o coral do Cantarte, tem o coral de Santos Reis, tem o coral de Santo Antônio, tem o coral Avante, do Clube de Comércio, tem Nossa Voz da BB, que surgiu há uns dois anos. E a gente está tentando divulgar mais o canto coral. Tem o coral da comunidade evangélica. E essa é uma boa oportunidade, então, para chegar no coral. Sim, é uma boa oportunidade, até para, como é que eu posso dizer assim, para sentir novamente o renascimento de Cristo, e a gente poder olhar no olho do amigo e dizer um Feliz Natal de coração mesmo, não só dizer uma palavra Feliz Natal. A pessoa sentir o que é o Natal. Aquela vibração que sai, que surge de dentro da alma, de cada um. Isso que a gente quer também transmitir junto com essas canções natalinas que tem. Cantar nessa época do ano é diferente de cantar no restante do ano? É diferente. Por quê? A emoção é maior. Cada uma tem uma emoção diferente. Por exemplo, cantar no asilo. Porque no decorrer do ano, quase ninguém vai no asilo. Deixa a pessoa lá. E poucos vão por obrigação, que tem um parente, alguma coisa. Mas tem aquele calor do ano, de ter o ano todo alguém lá, são poucos. A pai, por exemplo, também. Tem um coralzinho daquelas crianças ali. Não é fora de sério. É uma alegria tu vê aquilo. E te move, te mexe muito com as pessoas. Que assistem eles. É por isso que o Natal tem esse cunho de união. do querer tu dar um abraço em alguém. Tu sente falta de um amigo, de um parente. E pode até não ser aquele calor, sabe, afetivo que tem. Mas chega essa época e é incrível. Traz, mexe com a gente. Mexe na alma. Eu acho que não tem um ser que seja tão de pedra que não sinta esse Natal que deu apesagem, que faz mais, segundo as escrituras, mais de dois mil anos que Cristo nasceu. e sempre se renova nessa época. E sempre se renova nessa época.